Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma salada de macarrão, tá? Pra você estar substituindo o jantar. Bom, aqui eu já cozinhei meu macarrão. Vai do tanto que vocês... Aqui eu vou dividir em três pessoas, então esse tanto pra mim dá, tá? Então já cozinhei meu macarrão. Aí agora eu vou estar colocando presunto picado. Também já piquei um tomate, tá? Sem semente. Coloquei também um pouco de couve-flor cozida já. Piquei também um pouco de azeitona sem caroço. Adicionei agora meia cenoura ralada e vou estar colocando duas colheres de milho. Gente, já misturei tudo. Aí por cima eu salpiquei um pouco de queijo parmesão, tá? E um pouco de gergelim, mas vai mais ao gosto de vocês. E ele ficou assim, gente. Agora eu vou levar ele pra gelar. Depois eu só servi. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí